O Gepad no Distrito Industrial à noite no distrito guarda muitas coisas interessantes. No meio da mata do Distrito Industrial de Petrolina encontra-se uma ninhada, onde o Gepad traz alimento e água para que eles não morram de fome. Fizemos também uma casinha com caixas de papelão, onde eles também possam se abrigar, para não só ficar no mato, mas também em uma outra proteção. A mãe está por aqui em algum lugar, mas cedo ou mais tarde ela aparece, a escuridão é total e os cachorrinhos estão aqui morrendo de fome. Trouxemos uma comida para eles se alimentarem e passarem mais uma noite bem alimentados. Temos aproximadamente oito cachorrinhos, hoje temos apenas cinco. aparentemente algum deve ter vindo a óbito pela condição precária que eles nasceram. Gepad no Distrito Industrial de Petrolina, Pernambuco, apreciando e cuidando da fauna e da flora dessa região. Gepad no Distrito Industrial de Petrolina, Pernambuco. Um abraço e fiquem com essa imagem para terminar. Gepad no Distrito Industrial de Petrolina. Gepad no Distrito Industrial de Petrolina.